Sejam todas e todos bem-vindos ao Fórum Permanente Covid-19 da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp Campos de Marília. Dentre as ações mais efetivas no combate à pandemia de Covid-19, destaca-se a necessidade de publicização e acesso a informações corretas, que visem tanto o esclarecimento de dúvidas sobre tal fenômeno, quanto a valorização da ciência, que por meio de estudos científicos das mais diversas áreas têm contribuído para a compreensão deste fenômeno e seus desdobramentos. Neste sentido, a Faculdade de Filosofia e Ciências viabiliza, por meio deste Fórum, um espaço para divulgação de estudos científicos produzidos por membros de sua comunidade acadêmico-científica, bem como oportuniza espaço de participação e discussão acerca de assuntos correlacionados a este tema. Espero-se que este espaço viabilize ainda uma maior aproximação da Universidade com a comunidade externa. Aproveitem, participem e prestigiem a sessão de bate-papo com a doutora Ludmila Braga, presidente do Comitê Unesp Covid-19, e a enfermeira Nádia Dini, presidente do Comitê Local Covid-19, que dialogarão sobre o enfrentamento à pandemia de Covid-19 no contexto da Unesp. Damos as boas-vindas ao Fórum Permanente de Covid-19 da Faculdade de Filosofia e Ciências Unesp Campos de Marinho. Este fórum tem como um dos objetivos aproximar a comunidade externa com o conhecimento produzido pela Universidade sobre os efeitos da pandemia por Covid-19. A proposta é que este espaço promova a interlocução entre a Universidade e a sociedade, especialmente de marinha e região. Esta será a primeira ação deste fórum. E para as próximas atividades, gostaríamos de contar com a participação da comunidade, com o envio de sugestões por meio de consulta pública na página do Fórum Covid-19. Olá a todos, sou a enfermeira Nádia, sou a enfermeira e supervisora da Sessão Técnica de Saúde de Marília, e nesse momento também estou atuando como presidente do Comitê Local aqui da FFC. Sejam todos bem-vindos, espero que esse momento seja um momento de grande aprendizado para todos nós, e é com muita satisfação hoje que a gente estreia o nosso fórum permanente, né, Covid-19, da FFC, recebendo a doutora Ludmila Braga, para essa sessão de bate-papo sobre o enfrentamento da pandemia por Covid-19 no contexto da Unesp. A doutora Ludmila, ela é coordenadora da Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador da Unesp, e desde o início da pandemia, vem atuando aí na frente do Comitê Unesp Covid-19. Desde já a gente agradece seu aceite, né, da participação com a gente, e seja muito bem-vinda. Nádia, quem agradece sou eu, em meu nome e nome do Comitê Unesp Covid-19, por essa oportunidade da gente interagir mais aprofundadamente com a comunidade, né, é muito bom que a gente possa receber as dúvidas, os pedidos de esclarecimento da comunidade, isso é muito importante para o Comitê. Quero agradecer também o convite da professora Cláudia, diretora da FFC, da professora Ana Cláudia, vice-diretora, e seu também, né, na supervisão da Sessão Técnica de Saúde, à frente do Comitê Local Covid-19, e dizer que, para todos os nossos membros da comunidade Unespiana aí de Marília, que aquelas perguntas que forem da nossa competência, que não tiverem sido abordadas eventualmente, ou se você não teve tempo de enviar a sua pergunta, que o Comitê permanece à disposição, e recebe e atende as dúvidas de toda a comunidade, então é só enviar para o e-mail covid19.onesp.br, e a gente vai responder você também, tá? Então, muito obrigada, e espero que todos possam aproveitar bastante. Obrigada. Então, vamos lá. O nosso bate-papo vai ser dividido em três blocos, tá? As questões foram encaminhadas pela comunidade, aqui da FFC, foi divulgada para todas as categorias, né, e as mais frequentes foram selecionadas, né, com os temas mais frequentes foram selecionados. A gente agrupou por tema, então, o primeiro bloco, vamos falar um pouco aí das características da Covid-19, o segundo bloco, sobre os cuidados a serem adotados na pandemia, durante a pandemia, e o terceiro bloco, as estratégias de enfrentamento para a retomada das atividades presenciais na Unesp. Ok? Então, vamos dar isso aí, o nosso primeiro bloco. A primeira questão que foi formulada é, sabemos que a Covid-19 está se manifestando de diferentes formas em cada indivíduo. Hoje em dia, qual a orientação para que uma pessoa não vá ao trabalho presencial? Somente um sintoma já é um sinal de alerta para que ela não circule? Sim, né, as pessoas, a gente sabe que as pessoas que tiveram Covid-19, elas desenvolvem uma série de sintomas, uma gama muito grande de sintomas, e que eles podem ser desde leves até sintomas graves. Algumas pessoas têm sintomas exuberantes e outras nem tanto. Então, a orientação atual é de que se você tiver qualquer um dos sintomas de Covid-19, que eu vou listar aqui para vocês, já está indicado iniciar o isolamento domiciliar, não se dirigir aos ambientes aí da FFC, comunicar a sua chefia imediata, né, e aí pode ser, o trabalhador vai comunicar o chefe, o docente vai comunicar o chefe de departamento, o estudante vai comunicar o coordenador de curso, o chefe da disciplina, e você, então, inicia o isolamento domiciliar e busca um serviço de saúde via telefônica. Então, nós sabemos que muitos municípios do estado de São Paulo desenvolveram na pandemia de Covid-19 uma espécie de central de atendimento, onde as pessoas podem receber as orientações iniciais para saber se já é o momento ou não de se dirigir presencialmente a um serviço de saúde, ou se você consegue fazer esse cuidado no seu domicílio, tá? Então, quais são os sintomas de Covid-19? Febre, calafrios, tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, cansaço, fadiga, dor no corpo, dor de cabeça, perda do paladar e do olfato, dor de garganta e congestão nasal, né, o nariz escorrendo, coriza, que seria o nome técnico, enjoo, vômito e diarreia, tá? Então, se você já tem algum desses sintomas, você já inicia o isolamento domiciliar e não vai a FFC. Desses sintomas, quais são aqueles em que você já iria direto para o serviço médico de emergência? Importante a gente também sinalizar isso para a comunidade, né, porque não são todos os casos de Covid-19 que nós conseguimos fazer o tratamento no domicílio. Então, se você tiver com dificuldade para respirar, com dor no peito ou pressão no peito, de forma persistente, confusão mental, sonolência ou torpor, que a gente chama, né, que é um sono mais excessivo, assim, e o arrochamento ou assinzamento da pele, dos lábios e das unhas, nesse caso, você já deve procurar um serviço médico de emergência, mesmo que o quadro tenha se iniciado há poucos dias. Se você também estiver em casa e estiver medindo a sua oxigenação, né, o nome técnico, a saturação com o oxímetro, que é aquele aparelhinho que a gente coloca aqui no dedo para saber sobre essa saturação do oxigênio, e essa saturação estiver menor do que 94%, você também já deve se dirigir a um serviço médico de emergência. Tirando esses sintomas, os outros, dá para ir avaliando dia a dia, né, mas o que não deve ser feito, qualquer que seja esse sintoma, o sintoma que você apresentar, é frequentar os ambientes universitários. Por quê? Porque nós sabemos que as pessoas infectadas pelo novo coronavírus, elas podem transmitir a doença, mesmo na fase assintomática, mas com certeza elas estão em fase de transmissão da doença quando estiverem com sintomas. Então é um momento em que a gente sabe que o indivíduo está transmitindo a doença e o risco de ocasionar infecção aos colegas de trabalho, de turma, enfim, é um risco bastante elevado, então você deve ficar em casa para cuidar da sua saúde e também das pessoas que trabalham ou estudam com você. Ótimo, obrigada. A segunda questão, estamos aprendendo diariamente sobre o vírus e a doença durante a evolução da pandemia. Com a chegada de variantes e mutações, há mudanças no padrão de período de incubação ou na forma de transmissão do vírus? Mesmo então com a presença destas novas variantes do novo coronavírus, a forma de transmissão e o período de incubação não foram alterados, então eles permanecem os mesmos. No caso da forma de transmissão, como é que essa doença, como é que esse vírus se espalha? A pessoa vai se infectar se ela inspirar gotículas ou partículas muito pequenas que contêm o vírus e podem então ser inaladas por uma outra pessoa ou atingirem o olho, a boca ou o nariz de um outro indivíduo quando essa pessoa infectada tosse, fala, canta. E também nós temos uma forma de transmissão em menor proporção que é aquilo que nós chamamos de contato de superfícies em que o indivíduo pode se contaminar por meio de uma superfície em que ele toca e havia ali um material contaminado e ele coloca a mão no olho, boca e nariz. Então a forma de transmissão continua a mesma, por isso que é importante que a gente mantenha o distanciamento físico quando eu estou a dois metros de um indivíduo a probabilidade dessas gotículas me atingirem, ela é menor, né? Se eu estou de máscara, também eu estou protegendo o nariz e boca tanto de exalar quanto de receber essas gotículas e a higiene frequente das mãos por conta desta ainda que menor proporção mas da chance da gente ter esse contágio pelas superfícies. Então ela permanece da mesma forma. Em relação ao período de incubação, também não houve mudança com as novas variantes. O que a gente sabe é que a média é de quatro a cinco dias que o indivíduo passa a desenvolver sintomas da doença a partir do momento em que ele se infectou, em que ele teve o contato com o novo coronavírus e esse período pode se estender até 14 dias. E existe também um estudo que foi feito no ano de 2020 que mostra que cerca de 98% das pessoas que vão desenvolver sintomas da COVID-19, porque nós temos pessoas que se infectam com o vírus e acabam não desenvolvendo sintomas, mas entre aquelas que desenvolvem sintomas, a grande maioria, ou seja, 98% vai desenvolver sintomas em até 12 dias a partir da data do contágio. Então esse período é bastante importante no controle da doença. A gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, mas continua o mesmo. Em média de quatro a cinco dias, mas pode chegar até 14 dias. Ok. Então vamos para outra questão. Estamos ouvindo sobre a iminência de terceira onda da pandemia. Isso é real? Como lidar com a angústia geral por não parecer haver um fim para a pandemia? Perguntas difíceis. Bom, em relação à questão da terceira onda, o que nós temos observado, muitas vezes esse termo, tratar as ondas de uma epidemia ou de uma pandemia, é algo de uma definição muito mais didática ou teórica do que exatamente algo que vá interferir no controle da pandemia. Mas o que a gente pode dizer em relação ao Brasil nesse atual cenário? É de que a gente tem observado, sim, aumento de casos e uma tendência de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave, que é como a COVID se apresenta na sua forma grave. Claro, outras doenças podem causar também síndrome respiratória aguda grave, mas no atual cenário, mais de 90% dos casos de síndrome respiratória aguda grave são decorrentes de COVID-19. Então, a gente pode usar esse indicador como indicador importante. E o que nós temos percebido, há estudos que mostram que está havendo aumento de casos e tendência de crescimento em alguns estados no Brasil. E em outros estados, como é o caso de São Paulo, em que a gente vinha observando uma tendência de queda dos casos novos, o que nós temos observado é que isso estacionou. Então, a queda não tem mais acontecido e existe a possibilidade de que desse estacionamento a gente volte a ter um crescimento. Então, outra observação que tem sido apontada pelos estudos é que também diversos estados brasileiros têm mostrado patamares, quer dizer, número de casos, número de internações em patamares muito semelhantes aos picos atingidos no ano de 2020, ou seja, níveis bastante altos em termos de número de casos e alguns deles, inclusive, superiores ao pico máximo atingido lá em 2020. Ou seja, nós não estamos num cenário que pode ser considerado um cenário de controle. nós estamos muito longe disso, então, é importantíssimo que toda a comunidade unespiana e toda a sociedade brasileira se volte para as medidas preventivas de contágio do novo coronavírus. Esse cenário atual é altamente sugestivo de que as medidas de restrição de circulação de pessoas foram suspensas muito precocemente, então, quando se observou aí um eventual estacionar desses números ou até uma queda, os governos municipais liberaram, relaxaram essas medidas e, então, voltamos a ter aí um crescimento ou, pelo menos, uma interrupção na queda. Então, é importante que a população tenha a percepção de que o cenário não é um cenário favorável e que a gente está com patamares muito altos. Em relação a como lidar com essa angústia, é algo que é uma resposta bastante complexa porque ela vai muito da subjetividade daquele indivíduo, né? Mas o que a gente percebe é que a nossa sugestão é que as pessoas busquem instrumentos para alívio do estresse e, nesse sentido, vamos falar de algumas alternativas propostas até pela própria UNESP, mas cada um de nós procurar como reduzir o estresse, né? A ansiedade. Então, há diversas formas. Meditação. Em alguns momentos, a gente vai precisar de ajuda profissional, de algum profissional de saúde, um psicólogo, um enfermeiro, um médico, com, enfim, tantos profissionais que podem cuidar da gente. São situações muito difíceis que colocam desafios pessoais, profissionais muito grandes e não é demérito ou fraqueza nenhuma que a gente vá recorrer a esse tipo de alternativa de cuidado. E vamos falar um pouquinho mais sobre outras alternativas também, mas, em princípio, a recomendação é que a gente busque essas alternativas de cuidado e que a gente também perceba todos os avanços que nós tivemos, né? A UNESP, ela teve que se reinventar nesse período e nós estamos indo muito bem com a contribuição de todos os segmentos da nossa comunidade. entender que, muitas vezes, a gente tinha um padrão de excelência, de funcionamento que nos era permitido antes da pandemia e que a gente não tem, talvez, como alcançar nesse momento, mas que todos nós temos feito o melhor possível, né? E que a gente possa também ter espaços para a gente congregar, espaços em que a gente possa trocar, mesmo dentro da nossa atividade profissional, vamos falar um pouquinho mais disso lá na frente, mas é importante que a gente se mantenha conectado com os nossos grupos de trabalho, os estudantes com os colegas de turma, porque esse senso de pertencimento, né? Ele é inversamente proporcional à nossa chance de adoecer. Então, quanto mais a gente buscar isso, menos chance de adoecimento nós temos nesse processo. Bom, então, agora nós vamos iniciar o nosso segundo bloco com cuidados a serem adotados durante a pandemia. Então, a primeira questão é por medo da contaminação, muitas pessoas que apresentam doenças crônicas vem negligenciando esse cuidado, né? E o controle da doença. Quais as orientações para as pessoas que vivem nessa situação? Olha, Nádia, eu talvez até não concorde muito com esse termo que foi enviado aqui na pergunta, porque eu não acho que alguém com medo está negligenciando, né? Alguém com medo está com medo. E aí, o comportamento evitativo, ele é uma das respostas ao nosso medo. Então, eu entendo que essa pessoa está com algum grau de dificuldade e que isso precisa ser acolhido de alguma forma, tá? Entretanto, não tem como a gente pensar em cuidado com doenças crônicas sem falar nas questões coletivas, nas políticas públicas. É necessário que a gente retome um pouco isso, porque muitas vezes aquela pessoa que não procurou auxílio em saúde, não retomou o seu atendimento médico, o seu atendimento com outros profissionais de saúde, é alguém que não teve condições até pelo redesenho desse sistema de saúde, do funcionamento, né? Que foi desenhado agora no período de pandemia. Então, eu diria que antes da gente olhar para a questão individual, é importante que a gente pense algumas questões que talvez não vão trazer respostas num momento imediato, mas que nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, é importante que a gente olhe para isso. Então, a primeira coisa é a gente dar visibilidade aos impactos das doenças crônicas não transmissíveis e os seus fatores de risco na sociedade, para os indivíduos, para os seus familiares, na perda da capacidade laborativa, nas perdas financeiras, no impacto para a família que tem que cuidar dessa pessoa, na quantidade de mortes que podem decorrer das doenças crônicas não transmissíveis. Então, isso é importante de dar visibilidade, acho que em todo espaço público que isso for possível, isso precisa ser olhado. Quando a gente analisa as mortes no período de uma pandemia, a gente tem aquelas mortes que são decorrentes diretamente da doença, no caso da COVID-19 e nós temos também um aumento das mortes por outras condições. As doenças crônicas matam muito também durante situações críticas como a pandemia de COVID-19 por conta disso, porque as pessoas não conseguem acessar o serviço de saúde e acabam evoluindo para condições mais graves. A outra coisa é a gente pensar a promoção do engajamento dos diversos setores da nossa sociedade no fortalecimento das políticas públicas de saúde, especialmente aquelas de prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. E fortalecimento também do sistema de saúde. Não há como a gente pensar o cuidado nesta área sem ter um sistema de saúde robusto que consiga fazer frente. Claro que cuidar de doenças crônicas não é só do setor saúde. Há outros setores que precisam olhar para isso, mas a saúde é um dos setores muito importantes nesse cuidado. A outra coisa é também pensar na indução de políticas públicas e de intervenções regulatórias de apoio às medidas de proteção à saúde e redução das doenças crônicas e os seus fatores de risco. Então, novamente, a gente pensar na questão de políticas públicas. Defender também políticas de segurança alimentar e sustentabilidade e o fortalecimento dos serviços de saúde de forma equânime e com acesso universal. É importantíssimo isso numa sociedade como sociedade brasileira. E incentivar a aplicação, o uso de impostos em ações, em políticas que vão reduzir os riscos à saúde e fortalecer o sistema único de saúde. Não tem como pensar no cuidado numa situação crítica como essa em que o sistema de saúde precisa estar robusto e se reinventar para conseguir realizar esse cuidado numa situação muito diferente daquele padrão em que a gente estava acostumado se o financiamento do sistema único de saúde não for discutido. Então, é algo que a gente não tem visto no nosso país. Infelizmente, ao contrário, por muitas vias, o sistema tem sido precarizado, mas a movimentação social deveria ser num outro sentido. E aí, quando a gente pensa a questão individual, eu entendo que nesse momento é que cada um avalia aquelas possibilidades de cuidado que estão disponíveis. Muitas unidades de saúde têm feito teleatendimento, teleconsulta, então é importante que você verifique aquele serviço que você já estava acostumado a se cuidar, a buscar esse cuidado, como é que ele se organizou agora na pandemia. a gente tem aí muitas possibilidades e mesmo dentro do Sistema Único de Saúde, municípios que têm feito um trabalho belíssimo para dar conta desta demanda das doenças crônicas não transmissíveis. É possível também que a gente vai lançar ainda esse ano um projeto relativo a doenças crônicas não transmissíveis na Unesp. Claro que ele não vai responder a todas as necessidades das pessoas que estudam ou trabalham na Unesp mas já é também algo que vem a suplementar esta necessidade da nossa comunidade e cuidar para você fazer atividade física, alongamento, buscar uma melhor forma de se alimentar durante esse período, enfim, basicamente isso. Perfeito. Bom, próxima questão, percebemos que infelizmente a COVID-19 tem causado contaminação e desenvolvimento de forma grave dentro da mesma família, levando a sequelas e óbitos de membros dessa mesma casa. Quais as orientações de cuidado para esses eventos familiares quando alguém da casa apresenta sintomas? Bom, a gente recomenda, continuamos recomendando que as pessoas não se aglomerem com membros da família que não residam no mesmo domicílio. Então, aquela festinha de aniversário, de casamento, de bodas, batizado, por enquanto, não é o momento da gente fazer. A não ser que faça isso virtualmente, que busque formas alternativas, mas ainda não é o momento da gente se encontrar porque nós temos aí uma circulação muito alta do vírus em todo o estado de São Paulo, no nosso país, na verdade, como um todo. Então, esse momento ainda não chegou. A nossa recomendação, então, é que não haja eventos familiares. Com relação aos cuidados que uma pessoa deve adotar quando ela se infecta, quando ela tem a COVID, e ela vai conviver naquele núcleo familiar, naquele mesmo domicílio com outras pessoas, é de que ela faça o que nós chamamos de isolamento domiciliar, que é, então, buscar o máximo possível, a própria palavra diz, ficar isolada. Então, nós recomendamos o tanto quanto possível que esta pessoa que tem o diagnóstico, a suspeita ou o diagnóstico de COVID, que ela fique num quarto separado, das outras pessoas, que as pessoas se reorganizem para que esse indivíduo infectado fique num quarto separado, se for possível e que ele possa acessar um banheiro só para ele, também está indicado, que ele mesmo faça a limpeza desse banheiro e não uma outra pessoa da família, que permaneça o tanto quanto possível nesse cômodo da casa, que evite transitar nos outros cômodos da casa e quando tiver a necessidade de fazer isso, que faça de máscara com todos os membros que estiverem ali naquele momento, que seja um trânsito breve e de máscara sempre e que separe também as roupas dessa pessoa para serem lavadas separadamente do restante da família, de preferência a realização das refeições também de modo separado, se isso não for possível, tentar alternar os horários de refeição para que não encontre com essa pessoa, mas basicamente é isso, é guardar de fato um rigoroso isolamento domiciliar e nós temos percebido que quando isso acontece a gente consegue prevenir a transmissão da doença para os outros membros da família. Ótimo. Bom, nós vimos aí recentemente a questão da vacinação em massa, em Botucatu, por conta da pesquisa que está sendo realizada. Poderia comentar um pouquinho para a gente sobre isso? Vamos comentar sim, essa é uma pesquisa feita também pela Unesp de Botucatu, pela Universidade de Oxford, pela Prefeitura do município de Botucatu, então todas as pessoas com mais entre 18 e 60 anos foram convocadas para esta vacinação, um trabalho belíssimo do Sistema Único de Saúde e da Universidade no dia da vacinação, em 10 horas foram, foi vacinada 95% da população alva, a população também respondeu de uma forma bastante importante, receberam a primeira dose, aquelas pessoas acima de 60 anos já tinham sido vacinadas, porque estavam nos grupos prioritários, então de fato a gente tem uma proporção bastante grande da população agora vacinada e a ideia desse estudo é acompanhar os efeitos da vacina, as repercussões da vacina, como é que vão se dar as repercussões nos indicadores de saúde, da pandemia, efeitos adversos, em que momento a gente vai alcançar o controle ou uma situação epidemiológica melhorada e vai ser feita uma comparação também da situação em Botucatu com municípios vizinhos para a gente ter esse comparativo, além de outras tantas partes da pesquisa, identificar as variantes que estão circulando naquele momento, enfim, mas um trabalho muito bonito que nós entendemos que é muito importante, claro, para a população de Botucatu, sem dúvida nenhuma, mas também para trazer algumas respostas para o restante do nosso país tão necessitado nesse momento. bom, então vamos agora para o nosso terceiro bloco e último, vamos falar um pouquinho agora das estratégias de enfrentamento da Unesp para a retomada das atividades presenciais. quais são, então, quais foram as ações efetivas que a Unesp adotou a abordar a saúde mental neste período pandêmico, com implantação de teletrabalho, de aulas remotas e também por ocasião dos retornos presenciais que já tiveram alguns. Olha, a Unesp ela implantou algumas alternativas de proteção à saúde das pessoas e de proteção então também da saúde mental. São alternativas ou iniciativas que foram implantadas com o trabalho de muitos parceiros, não é algo só do comitê Unesp Covid-19, mas nós tivemos ideias, o movimento, iniciativas de vários grupos dentro da universidade e o que eu apontaria assim mais concretamente foi, primeiro, o teleacolhimento. O teleacolhimento começou já em abril de 2020 como uma forma, foram criadas comunidades virtuais a que qualquer membro da comunidade Unespiana pode se vincular, nós temos comunidades para estudantes, para servidores técnicos, para docentes, para intercambistas, enfim, para diversas, os profissionais terceirizados também podem acessar essa alternativa e aí um profissional da área da saúde em geral vai coordenar essa comunidade virtual e vai ser feito então esse trabalho realmente de acolhimento dessas diversas demandas que foram aparecendo e se transformando ao longo da pandemia. Essa alternativa, essa iniciativa, a gente precisa agradecer muito o trabalho de diversas pessoas, mas eu destacaria aqui os dois cursos de psicologia de Assis e de Bauru que têm trabalhado fortemente no projeto. O teleacolhimento foi institucionalizado esse ano, oficializado na estrutura da nossa universidade e vai ter continuidade agora, vai fazer também um trabalho com os calouros que estão iniciando agora nesse mês de junho. O outro projeto foi o projeto que nós chamamos de saúde mental, embora esse nome seja bastante genérico, o que é esse projeto? É o oferecimento de consultas virtuais em psiquiatria, então médicos-psiquiatras atendem de modo remoto os profissionais de linha de frente da nossa universidade. Esse projeto também está funcionando desde 2020 e para você ter acesso basta olhar a página do Comitê COVID e vai ter as instruções de como é que você faz para ter acesso a essas consultas psiquiátricas. Outra iniciativa mais recente é o que nós chamamos de e-care, que é também o desenvolvimento, a implantação, a oferta de uma plataforma virtual de atendimento multiprofissional com foco no enfrentamento da COVID e, claro, nas repercussões para a nossa saúde mental em decorrência da pandemia. Então, esse projeto vai ser lançado para toda a universidade agora no dia 10 de junho. Ele estava sendo, digamos assim, testado, foi feito um piloto em duas unidades da Unesp e agora ele vai ser então estendido, ampliado para toda a universidade. A partir do dia 10 de junho vocês também vão receber orientações de como ter acesso a essa plataforma que qualquer membro da comunidade também pode acessar se tiver alguma dificuldade relacionada à COVID-19 e as repercussões na saúde mental da COVID-19, do isolamento, enfim. Nesse projeto a gente tem atendimento multiprofissional, então nós temos enfermeiros, médicos, farmacêuticos, psicólogos promovendo esse atendimento. É muito simples de acessar e os detalhes vão chegar para vocês aí em momento oportuno. O outro, nós temos também dois projetos de unidades diferentes sobre a questão do luto na pandemia de COVID-19, também nossa comunidade pode acessar, tá? E a reitoria, então, entendendo esse momento difícil, fez um movimento bastante importante para um convênio com a FAMESP, que é uma fundação que já tem atuação com a UNESP de longa data, para a contratação de profissionais de saúde e reforço das nossas equipes de saúde nesse período da pandemia. Então, foram contratados 21 psicólogos e 12 enfermeiros para atuarem junto com todo esse restante do sistema. o teleacolhimento, o projeto de teleconsulta psiquiátrica, o e-care e as sessões técnicas de saúde, né, como a Nádia, que é supervisora da sessão técnica de saúde de Marília e acolheu agora o André, psicólogo, que vai trabalhar aí com vocês nas demandas da unidade, tá? Então, num primeiro momento foram essas as alternativas oferecidas pela universidade para esse cuidado com a saúde mental. claro, aconteceram outras coisas, né, algumas atividades de extensão, projetos locais, enfim, mas no geral são esses que eu comentei agora. Tá ótimo. Bom, agora vem o tema da vacinação, né, com o andamento aí da vacinação das pessoas com comorbidades, a previsão de retomada do trabalho presencial para os servidores que forem vacinados com duas doses da vacina. Então, Nádia, a gente precisa entender melhor, né, esse, o que acontece depois que o indivíduo está imunizado, ou seja, depois que ele recebe as duas doses da vacina. Então, até o momento, o que é que se sabe? É que o indivíduo, mesmo vacinado, ele pode se infectar e pode também transmitir o novo coronavírus. Então, neste primeiro momento, o entendimento do Comitê Unesp Covid-19 é que as pessoas com comorbidades não podem ser obrigadas a retornar ao trabalho presencial, mesmo tendo sido vacinadas. Claro, se eu tenho comorbidade, eu fui vacinada e eu quero voltar, ou mesmo que eu não tenha sido vacinada, eu desejo retornar, é possível fazer isso antes lá da última fase do nosso plano, é possível fazer isso já nesse momento. Como é que eu faço? Eu vou comunicar meu chefe por escrito ou através de um e-mail dizer que eu desejo retornar nesta fase e aí eu vou combinar com ele esse retorno. Mas não é tendo esse entendimento de que as evidências ainda mostram que o indivíduo vacinado pode transmitir a doença e se infectar e desenvolver ainda que seja a forma leve, não é possível a obrigatoriedade do retorno das pessoas com comorbidades e que já estejam vacinadas. E aí, só lembrando que tudo pode se modificar de acordo com novas evidências científicas. Então, a gente está tendo vários estudos agora com relação aos efeitos de longo prazo da vacina e se houver alguma nova descoberta que nos permita alterar essas recomendações, a gente altera e vai comunicar toda a comunidade. Ok. Acho que ficou bem claro. Considerando que a pandemia só ficará sob controle nos próximos anos, não sabemos quanto tempo vamos viver com todas as medidas, quais as medidas devem ser adotadas para viabilizar com que os cursos de saúde que envolvem muita atividade prática e que já possuem autorização para funcionar de forma presencial, que esses cursos ofereçam a formação de excelência. É uma pergunta bastante complexa, não sei se eu tenho todo o conhecimento para respondê-la de forma adequada, acho que ela merece uma reflexão de toda a nossa universidade, de outras esferas, da área acadêmica, uma contribuição importante, mas o entendimento inicial é que, primeiro, é importante ensinar o aluno nesse cenário crítico. Os profissionais que estão realizando os atendimentos hoje não tiveram a oportunidade, não tinham um repertório de como cuidar da saúde das pessoas num período de pandemia e por um tempo tão longo. Então, aprender a fazer isso é olhar para o futuro e para as possibilidades que, claro, que a gente não deseja que isso aconteça, mas é ensinar o nosso aluno a atuar em todos os cenários. Então, a gente não pode se furtar de ter esse olhar de manter os cursos de saúde funcionando e de que esses alunos estejam nesse cenário de ensino evidentemente com todas as medidas de segurança cabíveis para cada um dos cursos e para cada um dos cenários de ensino que nós temos. Então, penso que no primeiro momento é isso e que a gente não tinha, a gente, eu digo, enquanto universidade, não havia um repertório de como desenhar um curso de excelência no cenário de pandemia e num período tão longo. nós estamos aprendendo a fazer isso agora. Então, nesse sentido, me parece bastante salutar que a gente tenha espaços para compartilhamento de experiências de sucesso dentro da nossa universidade. Que os cursos da saúde tenham a possibilidade de estar juntos e de compartilhar essas experiências exitosas que podem ser adotadas por um curso, por outro. o como fazer nesse cenário em que a gente teve esse aprendizado agora de um ano completo. Não tem uma resposta pronta, simples para cada curso. Cada curso tem o seu projeto pedagógico, cada curso tem sua natureza, sua característica, a natureza até da profissão, não adianta a gente falar que a profissão da saúde não são todas iguais, não estão submetidas ao mesmo risco e a gente precisa olhar para isso, mas é ter a clareza, o discernimento que a gente não tinha o repertório, que nós estamos construindo e que quanto mais a gente tiver esse compartilhamento, melhor resultado nós vamos alcançar enquanto universidade que forma pessoas e que produz conhecimento na área de saúde. É ótimo, e é uma experiência única para os alunos. Então, agora partimos para a última questão do nosso bloco e do nosso bate-papo. Sabemos que o monitoramento diário de sintomas e a adoção do auto-isolamento são métodos que auxiliam muito na redução da transmissão do coronavírus. Na sua opinião, qual a importância da implantação do sistema de inquérito diário de sintomas na Unesp? Olha, Nádia, penso que a gente precisa olhar para todas as medidas que estiverem disponíveis para a gente evitar o contágio pelo novo coronavírus, no nosso caso, no ambiente de trabalho de ensino. O inquérito diário de sintomas ele é uma das medidas possíveis e ele é bastante eficaz na prevenção do contágio. Por quê? Pela mesma lógica do rastreamento no pool de saliva. A gente consegue identificar pessoas que potencialmente estão transmitindo a doença e evitar que elas se insiram e permaneçam no ambiente de trabalho e de ensino transmitindo a doença para outras pessoas. Então, o que é o inquérito diário de sintomas? É você avaliar e aí tem diversas formas, ele pode ser um formulário em papel, ele pode ser um formulário eletrônico, ele pode ser QR Code, tem várias maneiras de você implantar essa ferramenta, mas é a gente avaliar sistematicamente se nós temos algum daqueles sintomas de COVID. Se eu estou com tosse, com febre, com dor de garganta, dor de cabeça, um a um e ainda que eu tenha um sintoma e que ele seja leve, eu não devo me dirigir ao ambiente universitário. Até que eu seja avaliado e que a gente consiga entender se é um caso de COVID, suspeito, ou se não é, que eu possa descartar isso, mas é importante que eu faça esse auto isolamento e que eu fique em casa até que esse quadro seja identificado e que a gente consiga entender o que é que está acontecendo com aquela pessoa. Então, cada um de nós que fizer esta autoavaliação, esse auto monitoramento e que, e o inquérito de sintomas, ele vem para quê? Porque às vezes passa batida, às vezes eu acordei com uma dorzinha de garganta, eu não dou muita bola e vou trabalhar. Mas se eu tiver um instrumento que me pergunta todo dia se eu estou com dor de garganta, naquele dia que eu acordar com uma dorzinha de garganta, por mínima que seja, eu já vou acender um alerta e não vou me dirigir a FFC, e aí eu vou avaliar como é que eu vou cuidar disso, enfim. Aí tem as outras medidas que a gente já comentou no nosso bloco inicial. Então, esse instrumento é um instrumento muito importante e ele tem demonstrado, sim, parece muito simplório, mas a eficácia dele na contenção de surtos é bem interessante, tá? Para vocês que adotaram diversas medidas, como o distanciamento social, o uso de equipamentos de proteção individual, higiene frequente das mãos, o rastreamento, a pesquisa do novo coronavírus no pulo de saliva, se complementar com o inquérito de sintomas, realmente a gente fecha aí um conjunto de medidas muito eficiente na contenção de surtos e na proteção das pessoas que estudam e trabalham na Unesp de Marília. Ótimo. Bom, com essa pergunta foi a nossa última, eu queria novamente agradecer a participação, né, o seu aceite tão rápido para participar, sua disponibilidade, agradecer a direção da Unesp, a vice-direção da Unesp de Marília, e também a colaboração de todos, né, da comunidade com as questões para que a gente pudesse realizar assim esse momento. E parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente do comitê de excelência. Nádia, quem agradece sou eu, agradeço o seu convite, o convite da direção e da vice-direção, parabenizo a unidade pelo trabalho, pela condução da retomada das atividades presenciais, tanto a gestão, né, toda a equipe que estão com a direção e com a vice-direção, como o comitê local tem feito um trabalho também de excelência que a gente acompanha e percebe as dificuldades aí de fazer isso, né, não é algo tão simples. Coloco o comitê Unesp COVID-19 também à disposição da Unesp de Marília, e se eu pudesse deixar uma mensagem é que todos se cuidem, né, cada um no seu jeito, na sua necessidade, e que a gente aproveite esse tempo também de ensino remoto para preparar a nossa unidade para quando o ensino presencial for retomado em maior proporção. Então, é importante que a gente se dedique a essa construção, é uma construção demorada, é uma construção que demanda bastante energia do repensar das disciplinas, da estrutura física da nossa unidade, da organização de um processo de rastreamento, então, além da gente manter o ensino remoto, e no caso aí de Marília, né, o ensino híbrido, porque as disciplinas práticas já estão acontecendo, mas que a gente tenha esse olhar sobre a preparação da unidade nos seus diversos cursos para o momento em que o ensino presencial for retomado, ainda que seja em modos diferentes, talvez a gente nunca mais volte a fazer ensino, pesquisa e extensão da forma como fazíamos antes da pandemia, mas já precisamos deixar aí alguns tijolinhos assentados para ter uma melhor qualidade no retorno dos trabalhos presenciais. Ótimo, obrigada. Música 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 Música